Boa noite a todas, a todos, todes. É uma alegria, nesse instante, abrir esse evento de lançamento do projeto Saúde, Doença e Cuidado na Perspectiva dos Acadêmicos, Acadêmicas Indígenas da Unicamp. Eu sou Nelson Felice de Barros, eu sou coordenador do Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas de Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, do La Paces. E o nosso objetivo com esse projeto, no laboratório nós pesquisamos as assim chamadas práticas integrativas e complementares. E temos estudado práticas do yoga, práticas da meditação, práticas da acupuntura, práticas corporais da medicina chinesa, práticas ayurvérdicas, práticas antroposóficas, homeopáticas. E todas elas são práticas de cuidado, que são de outros povos, de outras culturas. E, nesse momento, a gente lança o projeto em que vai ser, nós entendemos que é um novo momento do laboratório, em que, efetivamente, nós vamos poder nos aproximar dos povos, dos 300 povos indígenas brasileiros, que têm as suas formas, as suas práticas de cuidado, os seus sentidos sobre o que é saúde, sobre o que é doença. E nós vamos, então, poder, nesse momento, a partir desse momento, nos próximos dois anos, fazer essa aproximação, que há muitos anos nós temos esse objetivo, mas que não tínhamos conseguido, até então, desenvolver essa pesquisa. Então, eu, como anfitrião desse encontro, eu agradeço muito a presença dos convidados, das convidadas, que aceitaram honrosamente para nós estar conosco nesse momento. E quero, então, dizer a todas, que todos e todes, que eu estou aqui na sala, no nosso estúdio, com o professor, doutor Luiz Carlos Zeferino, que é diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que muito nos honra com a sua presença. Estou com a presença do professor, doutor João Paulo Lima Barreto Tucano, doutor em Antropologia Indígena, que é uma área que ele está abrindo, Antropologia Indígena, e ele é fundador do Centro de Medicina Indígena de Manaus. Eu não vou falar o nome para que ele fale o nome do Centro de Saúde, para que eu não erre, que também nos honra muito a possibilidade de fazer essa conversa com ele, discutir os alcances e os desafios desse projeto que nós estamos abrindo na FCM, dentro do APACES. E também está conosco a professora doutora Mariana de Freitas Nery, que é coordenadora do Serviço de Apoio ao Estudante, o SAI, da Unicamp, que tem um papel fundamental na recepção, na manutenção e na construção da viabilidade das acadêmicas, dos acadêmicos indígenas estarem na Unicamp, continuarem na Unicamp. Então, é uma honra e um prazer tê-la aqui conosco, professora Mariana. Também está conosco a professora Joseli Rimoli, que é representante, nessa sessão, da Comissão Acessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos Indígenas, Caia Pi, da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. É uma alegria, professora Joseli, tê-la conosco. A senhora que é muito reconhecida também pelos estudantes indígenas, pelas pautas que eles trazem, e a sua presença aqui também tem a ver com o convite e o pedido delas para que estivesse aqui também. Então, muito agradecido. E, por fim, temos conosco a acadêmica Marcela Torres Pancararu, que é representante do Diretório Central de Estudantes Indígenas da Unicamp, que é estudante do segundo ano de Ciências Sociais e que muito nos honra também em fazer parte dessa sessão. Eu queria fazer uma brevíssima introdução sobre o projeto. Nós pretendemos, com esse projeto, efetivamente tentar entender como essas acadêmicas e esses acadêmicos, de 28 diferentes povos que estão entre nós na Unicamp, como que eles compreendem o que é saúde, como eles compreendem o que é doença, e quais os recursos que eles vão precisar, que eles vão acessar, aonde eles imaginam poder acessar, se eles precisarem de alguma forma de cuidado que não seja o cuidado biomédico, que é que a faculdade está aberta para prestar esse cuidado, o SECOM está aberto para fazer, tem feito esse cuidado, mas dentro do limite de ser um modelo de cuidado específico da medicina ocidental contemporânea, que muitas vezes não atende às necessidades delas. Então, para nós, é uma possibilidade de compreender o que nós temos chamado da Unicamp como um espaço de diáspora. O que nós estamos tendo a partir de 2018 na Unicamp é a possibilidade da diáspora de um grupo de diferentes populações indígenas, de diferentes lugares do país, aldeados ou não, que estão vindo para dentro da universidade e vivendo as suas experiências, vivendo as suas histórias, as suas diásporas aqui dentro da universidade. Então, também o projeto pretende dar visibilidade, criar possibilidade para que essas narrativas sejam construídas, para que esses e essas que chegaram e que talvez sejam 250 acadêmicas e acadêmicos indígenas e 25 mil estudantes, é uma minoria muito grande, mas que tenham abertura, espaço e potencialidade de construir essas experiências para que outros saibam e para que fique registrado na própria universidade, como nós estamos trabalhando para dar conta de lidar com a diferença, de trazer a diferença sem assimilar e fazer desaparecer a diferença. Então, é um privilégio poder contar com a presença de todas e todos vocês conosco para fazer esse lançamento do projeto. Nós resolvemos fazer essa sessão porque o projeto começou a ser construído em 2019 e agora, finalmente, nós conseguimos o recurso da FAPESP para desenvolver o projeto durante dois anos e, ao longo desses dois anos, nós vamos ter várias oficinas, várias oficinas de vídeo, de produção de imagens, para que o espaço da construção da narrativa seja efetivamente das acadêmicas e dos acadêmicos, porque, enfim, trata-se de uma pesquisa com as acadêmicas e os acadêmicos indígenas na Unicamp, e não sobre. Não nos interessa falar sobre eles e elas aqui, mas conversar com eles e com elas, identificar os principais desafios e, com isso, construir a experiência que eles e elas estão vivenciando aqui conosco na universidade. Com isso, então, eu agradeço mais uma vez e tenho a honra e o privilégio de passar a palavra ao professor Luiz Carlos Eferino, nosso diretor da Faculdade de Ciências Médicas, onde vai acontecer, onde está sediado esse projeto, para que ele faça a abertura dessa sessão e para que ele efetivamente torne o projeto lançado na nossa comunidade acadêmica, da FCM e da universidade. Professor, muito agradecido pela sua presença, a palavra é sua. Boa noite a todos. Cumprimento o Nelson e agradeço o convite. e cumprimento também os demais presentes. Aí cumprimento o João Paulo, que eu acabei de conhecê-lo, Mariana, Joseli, Marcela. E já parabenizo o Nelson Felice por essa iniciativa de estar discutindo o que está no tema, saúde, doença e cuidado em perspectiva dos acadêmicos indígenas. Eu, como diretor da faculdade, fiz questão de estar presente, poderia justificar minha ausência facilmente, mas resolvi estar presente para testemunhar a posição da Faculdade de Ciências Médicas com relação às suas ações acadêmicas direcionadas aos acadêmicos indígenas ingressantes na nossa universidade, que, para nós, é um novo ciclo que se inaugura, onde nós vamos transferir conhecimento, vamos aprender com os acadêmicos e com os povos indígenas. Eu, pessoalmente, como professor, ao longo da minha carreira, em dois momentos, eu tive contato com trabalhos acadêmicos relacionados a ações de saúde no Xingu, de vários povos indígenas, e que eu estava em uma posição que pediram a minha opinião e avaliação sobre aquele assunto, sobre essas ações. Eram ações promovidas pela Unifesp de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. E, em 2015, eu tive um prazer muito grande de participar de uma banca de tese em Manaus, na Fundação Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, com uma tese doutorada, em que o profissional, o médico, trabalhou presencialmente, atuou presencialmente na reserva Iano Mami. E, para mim, foi uma oportunidade de avaliar uma tese, mas, para mim, foi uma oportunidade muito grande de aprendizado. O que eu ganhei de conhecimento até da própria doença que eu mais trabalho, que é câncer de coluterino, e de entender a ocorrência dessa doença e dos aspectos epidemiológicos que desencadeiam essa doença e como que ele está presente na comunidade Iano Mami, para mim, foi um grande aprendizado que associou o meu conhecimento clínico, médico, com uma manifestação, com uma narrativa de uma antropóloga que foi, para mim, fantástico e que nos orienta em como devolver isso para essa comunidade no sentido de promover qualidade de vida. Então, eu acho que são aspectos bem positivos na minha carreira. Eu frequentemente menciono dados e a experiência adquirida ali, dessa somatória de conhecimento de várias áreas. E aqui, a universidade, que é um espaço onde o conhecimento transita por muitas áreas e que tem uma comunidade muito ampla no aspecto social, sociológico, no aspecto cultural, e aí, então, no aspecto da saúde, acabe a Faculdade de Ciências Médicas no seu papel, tem uma participação efetiva e aí, esse evento é organizado pelo Nelson Felice e vem nesse sentido e eu, como diretor, quero testemunhar, declarar o apoio à realização e os desejar pleno sucesso ao que se pretende. Então, Nelson, parabéns aí para você, a todos aqueles que participaram, de pleno sucesso e que a audiência aproveite muito desse tema e o benefício dos acadêmicos indígenas da universidade na qualificação daquilo que são as suas atividades físicas. Um grande abraço a todos e parabéns, Nelson Felice. Muito agradecido, professor. É uma felicidade tê-lo aqui conosco e a sua disposição para estar conosco e nos apoiar mesmo nesse projeto. Muito agradecido. Bom, quero dizer que temos vários parceiros e parceiras nesse projeto, que estão no YouTube e estão participando conosco, o professor Rafael Afonso da Silva, o professor Paulo Abate, que é uma referência muito importante para todos nós dentro da FCM, na relação com os acadêmicos e acadêmicas. Tenho a felicidade dele estar com a gente também. A Érica, a CIS, que também é parceira, a Renata Cavalcante. Enfim, estamos todos e todas aqui e as bolsistas acadêmicas que são bolsistas do SAI, a Tati, que está conosco desde o ano passado, a Vanessa, a Lucie, que estão desde esse ano, desde o ano passado, não, desde o semestre passado, e a Lucie e a Vanessa desde agora, e a Iúrica que está entrando no projeto também. Então, falo em nome de uma equipe, tá certo? E agradeço mais uma vez, então, professor, o seu apoio e a possibilidade de contar com essas possibilidades dentro da faculdade. Bom, eu queria passar, vou explicar para vocês o que é que estamos planejando. o professor João Paulo Lima Barreto Tucano acabou de construir um doutorado belíssimo, que é uma referência para esse nosso projeto. Ele tem o objetivo e, na tese, a partir do corpo, ele está construindo uma epistemologia do Rio Negro, uma epistemologia indígena, de povos indígenas, uma cosmologia, uma ontologia do cuidado, tá certo? E ele, então, nos brindou com esse doutorado que ele acabou de concluir e que, certamente, vai nos enriquecer muito na discussão com acadêmicas e acadêmicos que vêm do Rio Negro ou que vêm de outros lugares do Brasil. E o nosso plano, então, é passar a palavra ao professor João Paulo para que ele discuta conosco tanto esse projeto que ele vem desenvolvendo, inclusive, que objetiva na criação de um serviço de saúde indígena em Manaus, quanto as percepções que ele tem sobre o projeto que nós estamos iniciando na universidade. Como ele vê esse nosso projeto, os alcances, os desafios desse projeto, a partir da experiência que ele vem construindo ao longo desse caminho de um pesquisador, de um antropólogo que termina o seu doutorado dentro do campo que ele chama, muito propriamente, de uma antropologia indígena, em que populações e pesquisadores falem com suas próprias vozes sobre as suas próprias experiências e saberes, que é um privilégio para nós. Então, e depois disso, eu passarei a palavra às demais convidadas para que a gente possa fazer elas participarem desse debate conosco, também apontando aquilo que elas enxergam como alcance e desafios desse projeto que nós começamos hoje. Então, professor João Paulo, muito honrado em recebê-lo e a palavra é sua por 30 minutos para que nos brinde com esse seu enorme conhecimento e experiência. Muito agradecido por tê-lo aqui. Boa noite a todos. Ah, eu tenho uma sede, a carana? Digo, boa noite a todos que estão assistindo nós nesse momento ímpar e também no momento quero aproveitar para agradecer ao professor Nelson, a todos que me contactaram, que me acompanharam para eu estar aqui, convidaram. eu não sei o nome dela, mas todo o tempo ela está me mandando mensagem para eu estar nesse momento com vocês. Eu não sei o nome dela, mas agradeço muito a ela. Até no final, acho que eu devo saber. O Unicamp é uma universidade que eu estive participando em vários momentos históricos, portanto, tenho um grande apreço por ela. Dois momentos quando foi discutido as políticas afirmativas, onde tive a oportunidade de estar debatendo e colocando o ponto de vista indígena sobre a importância e a presença dos indígenas na universidade. Graças a Deus, finalmente foi implementada essa política e parabenizo a universidade, os professores e aos estudantes parentes que estão aí nessa universidade tão concentrada. Dito isso, quero já tomar a parte do tema que a gente vai estarmos discutindo hoje, que é noção de saúde, doença e as práticas de cuidado. Como o professor Nelson falou, eu defendi minha tédia nesse ano, em fevereiro, trazendo exatamente um debate sobre o conceito que nós temos em relação a essa questão. Mas antes, a gente vem publicando algumas questões, alguns temas, voltados à epistemologia indígena, como o professor Nelson falou. Essa obra, por exemplo, que nós chamamos de Omeron, trata de três grandes conceitos que fundamentam o pensamento e a filosofia indígena. Depois, foi publicado o meu livro, o Aymarsan, Peixes Desumanos, onde eu trato a equivocação da tradução da antropologia e dos antropólogos. E, juntamente comigo, vários outros colegas publicaram seus livros, como, por exemplo, o Dagoberto publicou sobre como que nós organizamos o domínio terra-floresta. e outro meu colega, o Gabriel, também publicou o livro do seu trabalho de dissertação, do qual ele traz debates sobre como nós, povos indígenas do alto e negro, organizamos e relacionamos com o domínio aéreo. Então, são obras complementares que a gente vem produzindo. Em especial, minha tese, que vai ser publicada o mês que vem, se Deus quiser, onde trata um pouco essa questão de saúde, doença e prática de cuidado. Eu costumo dizer que essas questões de saúde, doença e prática nada mais são nossas invenções conceituais. Na medida que a gente consegue produzir um conceito, a gente consegue pôr em prática, a gente consegue entender, compreender. Se não tiver nenhum conceito, uma definição, não há sentido nenhum. Eu tenho me partido muito nesse ponto de vista quando eu fiz minha tese. Ou seja, perguntava o seguinte, se o médico opera o corpo, corta um corpo, porque ele conhece o que é o corpo, o que é constituído, todas as partes, o que é que implica se ele cortar aqui, se ele costurar aqui, e que isso tenha a ver com o corpo. Senão, ele não poderia, não faria nada, não teria nenhuma condição de intervir sobre o corpo. Assim como o enfermeiro vai intervir sobre o corpo na medida que ele souber definição sobre o caúde ou sobre a doença, suas implicações, origem das doenças, portanto, ele é profissional e compreende essa questão e aprendeu para isso. Esse modelo de ver o corpo é um modelo especificamente biomédico ocidental chamado ciência. É um modelo conhecido como universal, mas, do meu ponto de vista, não é tão universal assim. Então, eu me dizia o seguinte, se meu pai é comum, ou, se meu avô é especialista, o que que permite ele agir sobre o corpo? Quais os conceitos que ele tem sobre doença? Qual o conceito que ele tem sobre o corpo? porque, na medida em que, como eu falei, o médico só vai intervir porque ele sabe que é o corpo. Da mesma forma, eu sempre desconfiava de que, atrás de uma prática de cuidar da saúde, deveria existir um conceito do ponto de vista daqueles que estão operando de cuidar da saúde do corpo ou da pessoa. Senão, não teria nenhuma noção, não teria nenhuma razão. Daí, eu quero já levantar uma questão muito bem clara. Como eu falei, biomédico é um modelo ocidental, modelo dito universal, que opera a partir dos conceitos biológicos e opera com objetividade de seus instrumentos. Vai conceituar que as causas da doença são bactérias, são vírus, são não sei o quê, e tem um arcabouço de explicativos sobre isso. Do contrário, nós, povos indígenas, também temos uma explicação muito bem clara, conceitual, do que é isso. Daí, a minha tese. o que eu quero mostrar nesse primeiro momento é exatamente isso. Nós, povos indígenas, somos povos de oralidade. Portanto, construímos o nosso conhecimento e as nossas relações pela palavra e pelo empenho da palavra. palavra para nós é objetivo. Assim como para o médico, misturi serve para cortar o corpo, a palavra para nós corta o corpo. Muitos profissionais, muitos médicos não conseguem compreender isso. E é difícil compreender mesmo, porque nós estamos operando com dois modelos diferentes. Qual é o conceito do corpo do ponto de vista dos especialistas indígenas do alto e negro? O corpo nada mais é que um microcosmo. O corpo é síntese de todos os elementos que existem. E ela está numa teia de relações cosmopolíticas, políticas, econômicas e sociais. Ou seja, eu, como Paulo, eu, para eu viver bem, eu dependo dessa relação que eu vou construir. Portanto, essa noção é fundamental para nós, povos indígenas. elementalmente falando, o corpo é constituído de seis elementos. Água, terra, floresta, vida animal, o ar e fogo ou temperatura. Esses seis elementos que constituem o corpo. essa noção que permite para que os especialistas indígenas acionem qualidades curativas ou protetivas para cuidar o corpo, para manter seu equilíbrio. A equalização desses elementos depende dessa ação dos especialistas. portanto, os povos indígenas do alto negro são altamente preventivos, não são curativos. Em várias ocasiões, eu posso poder lhe dar vários exemplos sobre isso, mas eu vou apenas dizer que nós, povos indígenas do alto negro, estamos altamente preventivos a partir dessa concepção de que o corpo é constituído seis elementos e todo o tempo esses elementos têm que estar muito bem equalizados para eu ter qualidade de vida. Essa é a primeira. Mas, nossos especialistas falam o seguinte, seis elementos também, qualquer corpo animal é constituído. Então, esse corpo aqui não difere do meu cachorro, não difere da minha caça, como o paca, como o boi, uma anta, todos eles também são constituídos de seis elementos. O que diferencia e nos coloca na qualidade de pessoa, humano, gente, para nós é o nome. O nome é uma dimensão metafísica injetada pelos especialistas quando eles vão dar o nome para aquele corpo. por exemplo, eu sou júpuri. É outras palavras. Cada grupo social do alto do negro tem suas listas de nomes muito bem limitadas. Só aquele grupo pode utilizar. Por exemplo, nós, Iepa, Maçã, Tucano, nós temos nossa lista de nomes muito bem limitada, que só nós, grupos do Iepa, Maçã, Tucano, podemos utilizar. Portanto, o nome não é individual. O nome é força coletiva. Este nome é injetado pelos especialistas quando eles dão o nome e conectam nessa outra lógica, nas outras dimensões, como dentro do grupo social, dentro da minha organização social, dentro da noção do nosso território, dentro da noção da casa, dentro da noção de artefatos de trabalho, dentro da noção do meu espaço de trabalho, dentro da noção do que nos pertencem. Então, é isso que vai me conectar nessa rede de relações cosmopolíticas. Portanto, essa noção para nós é fundamental, porque ela pertence a essa dimensão que nós poderíamos dizer, equivalente à noção de gestão psicológica da cabeça ou da pessoa. Esses dois conceitos que nós temos e cuidamos da nossa saúde a partir desses dois conceitos, que é o constituído de três elementos e o nome que pertencem a essa dimensão metafísica e me conecta a todas as outras dimensões de território, de organização social, de casa, de família, de parentesco. Portanto, quando eu saio do meu território, vou para outro lugar, eu devo me proteger para eu não ter grande impacto no lugar desconhecido. Portanto, a desconexão do território para nós é uma questão de saúde. precisamos cuidar disso. Aí entra a ação do especialista para que você não tenha impacto. Ele vai fazer barcessé ou benzimento. Em outras palavras, o que que seria barcessé? Barcessé foi traduzido como benzimentos, que não tem nada a ver. Benzimento, a palavra benzimento é um termo que está dentro de uma outra lógica de conhecimento que é do campo da religião. Barcessé não é isso. Barcessé é exatamente a qualidade que um especialista tem pela formação que ele tem de acionar as qualidades dos elementos, ou seja, dos vegetais, dos minerais, da terra, o que ele conhece, acionando e pondo em ação para curar a doença ou abrandar a doença. Então, é outra lógica. Portanto, eu costumo dizer para as pessoas entenderem, é uma manipulação metafísica das coisas pelas palavras. Enquanto que o farmacêutico pode fazer manipulação química, nós fazemos manipulação metaquímica. Mas, para isso, o especialista deve conhecer todas as taxonomias que ele deve acionar para determinada finalidade de curar uma doença ou abrandar a doença, a dor, etc. Portanto, ultrapassa para a questão. Dito isso, eu queria dizer que, na história do Brasil, sempre tivemos uma relação assimétrica. Esses nossos especialistas são chamados de benzedor. rezador ou rezadeira, curandor ou curandeiro ou curandeira, no último caso, chamados de xamã, xamanismo. Essas palavreadas para que não é familiarizado parecem tão inofensivas, mas elas são muito potentes. Por quê? Porque quando alguém coloca essas palavras para falar do nosso conhecimento, levando para o campo da religião, que não tem nada a ver. Aí que está a questão. A presença indígena dentro da universidade deve trazer os conceitos indígenas para dentro da universidade. se não levar esses conceitos para dentro da universidade, não vale a pena. Daí a questão do compromisso dos jovens indígenas que estão na universidade para fazer um trabalho de pesquisa levando a sério a diferença que o professor Nelson falou. a diferença que é fundamental. Por exemplo, eu nunca vou ao médico sem antepassar pelo meu pai, que é comum, ou especialista, se ele não resolver, aí que eu vou ao médico. do contrário, o médico não indígena também não vem ao meu pai ou ao especialista de indígenas se consultar e se cuidar sem antepassar ao médico. Se o médico dele não resolver, que essa pessoa vai buscar outras possibilidades de cuidar da saúde. Portanto, aqui a gente está falando de conhecimento diferente. Ou seja, para mim, a prática de cuidado da minha saúde a partir da nossa epistemologia não é alternativo. Não é como última opção. Não. O que é alternativo para mim é biomedicina. como falei do outro lado, para a biomedicina, a nossa medicina se torna uma alternativa. É essa a questão. A diferença reside aí. Como é que nós podemos conviver na diferença e dialogar na diferença sem repetir essa simetria de poder de conhecimentos que sempre nos colocaram num poder de... Olha, sempre nos colocaram num polo de aprendizes. Os povos indígenas sempre foram vistos como não detentores de conhecimento, como não ter ciência, não ter tecnologia, não ter, não ter, não ter. Os povos indígenas, assim como outros povos, foram julgados pela falta das coisas do ponto de vista do colonizador. Portanto, reverter isso, para a gente dialogar de igual para igual, precisa realmente trazer os conceitos indígenas para a universidade. E essa é a responsabilidade muito grande dos jovens indígenas. eu costumo dizer vamos sair dessa noção de maloca, vamos sair dessa noção de ritual, vamos sair dessa noção de macumbeiro, terreiro. Essas palavreadas foram inventadas exatamente para criminalizar os outros modelos de cuidado da saúde. aqui encerro minha fala e muito obrigado. João Paulo, maravilhosa fala, fico pensando o tamanho do nosso desafio que é trazer esses conceitos e essas práticas com a força que elas têm para dentro dessa universidade. Vai ser sempre uma honra e um prazer poder contar com você para a gente, quem sabe, construir um serviço de saúde aqui dentro da universidade. Que nem você criou em Manaus, a gente cria um aqui. Já pensou? Estamos começando. Muito agradecido, João Paulo. Então, eu vou passar a palavra à professora, doutora, Mariana de Freitas Nery, que é coordenadora do SAI, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, e que tem um papel fundamental na manutenção e na possibilidade da existência desses acadêmicos e acadêmicas aqui. Mariana, é um prazer e uma honra ter você conosco nesse momento de celebração. A gente está comemorando e nessa celebração poder contar com a sua presença é muito importante para nós. Seja muito bem-vinda e eu te agradeço desde já. Obrigada, Nelson. Obrigada pelo convite. Nossa, que responsabilidade falar depois do João, hein? Estou aqui encantada com tudo que eu ouvi. Queria muito agradecer o convite para participar deste evento, onde eu tenho certeza que eu estou para aprender. O convite para falar bem brevemente aqui me suscitou muitas reflexões sobre a causa indígena como um todo, que é uma causa que como coordenadora do SAI eu tenho estado muito próxima, mas também é uma causa que por questões pessoais que eu já convido com vocês também é uma causa que importa bastante para mim. Antes de ser coordenadora do SAI, o SAI, para quem sabe, é o serviço de apoio ao estudante aqui no Unicamp, eu sou professora do Instituto de Biologia. Eu assumi a coordenação no primeiro semestre deste ano, eu como professora de Biologia, na época eu era coordenadora do Profis e da Valma Profis também, eu acompanhei mais distante toda essa movimentação da Unicamp para que ocorresse o vestibular indígena, para que se concretizasse. Sempre fui uma defensora de causas que apoiam a diversidade e claro que não ia ser diferente no ambiente universitário, aliás, sempre me incomodou muito, na verdade, a demora para que a universidade também fosse um espaço indígena, porque nós sabemos que o ambiente plural e mais diverso possível torna a universidade mais rica, então me incomodava, me incomodou muito essa demora, mas finalmente aconteceu. E como professora de Biologia, lá do Instituto de Biologia, eu ainda não tive a oportunidade de dar aula para nenhum aluno indígena, mas eu acompanhava mais de longe, foi só como coordenadora do SAI que eu realmente tive a oportunidade de vivenciar mais de perto este movimento acontecer e também de conhecer o outro lado da política, que é uma política super importante, mas que também traz algumas dificuldades, que eu vou comentar com vocês. E dificuldades porque nós trazemos os indígenas para dentro da universidade, mas a grande maioria dos professores infelizmente espera que os indígenas se adaptem à academia, infelizmente a grande maioria dos acadêmicos ainda não está aberta para realmente interagir de fato, né? E os alunos, os alunos indígenas entram, se deparam com o português, que não é a língua materna deles, o português que, inclusive, o português que eles falam no interior não é o português que se fala na universidade, não é o português que eles encontram nos textos que eles precisam ler das aulas, e existe uma expectativa de que eles se moldem à universidade, e não existe nenhum, não vou falar de todos, claro, mas a grande maioria dos professores ainda não está aberta a se flexibilizar, a se abrir realmente para essa interação, que fica, por enquanto, mais na teoria do que na prática. Mas, estamos aprendendo, são poucos anos dessa política desde que ela se iniciou, nós já aprendemos muito em dois anos, a gente tem muito mais para avançar, e estamos avançando em diversas frentes, e o SAI tem um papel fundamental em todo este processo, principalmente na figura das assistentes sociais, que fazem um trabalho incrível com todos os estudantes para garantir a permanência deles. Porque muitos estudantes indígenas, quando chegam aqui, eles ficam um pouco perdidos, e as assistentes sociais se tornam verdadeiramente o pilar deles, realizam um trabalho muito próximo. As principais demandas desses estudantes para as assistentes sociais estão relacionadas à linguagem, a regras de convivência na moradia, estudantil, ao choque cultural, saudade da família, educação financeira, saúde física e mental, e as assistentes sociais realizam essa recepção e esse acolhimento super personalizado. Elas estão sempre ali para eles, assim, sempre, sempre de verdade. Eu fico até impressionada quando eu me reino com elas e elas me contam. Mas, como elas estão também para outros estudantes da graduação, realizando o trabalho que é essencial para a permanência estudantil, oferecendo todo o apoio institucional que eles têm direito como graduandos da Unicamp. E algo que me chama bastante a atenção é que elas fazem essa comunicação de forma muito legal, assim, com muito respeito mútuo, com muito afeto, o que me faz pensar que, bom, todos nós, todos os acadêmicos não indígenas conseguem ter essa comunicação com respeito. É muito importante que a Unicamp inteira comece realmente a valorizar, não a Unicamp, todas as universidades, a valorizar o conhecimento do indígena, a valorizar um conhecimento que muitas vezes é diferente do seu próprio, como o João falou perfeitamente e ensinou bastante hoje. A entrada e a presença dos indígenas na universidade ela não deveria ser vista como uma questão social, como um favor que a universidade está fazendo, mas sim uma política onde todos ganham, porque os indígenas possuem esse conhecimento, eles produzem conhecimento, né, e precisamos estar abertos para receber esse conhecimento, para essa troca de conhecimento. A fala do João Paulo, né, que foi fantástica e me fez pensar muito nisso, né, o fato de como um modelo do conhecimento que é um modelo distinto, que é pautado pela oralidade, como ele falou, aliás, achei lindo isso, essa analogia de que para o indígena a palavra é um instrumento como um bisturi, achei super bonito, este modelo de conhecimento pensando na saúde que ele é caracterizado por uma abordagem muito mais sistêmica e é incrível. o João falou também em determinado momento da responsabilidade dos estudantes indígenas de trazer esse conhecimento para o ambiente universitário e aí eu queria aproveitar a oportunidade para chamar também a responsabilidade dos acadêmicos não indígenas para estarem abertos a receberem esse conhecimento e é por isso que esse projeto que o professor Nelson está liderando é de extrema pertinência super importante eu dei uma lida e fiquei realmente encantada e tenho certeza que vai ser muito importante um verdadeiro marco que vai ensinar muito a todos nós. Bom, para finalizar a minha fala lá no início eu contei que a causa indígena é uma causa também que tem uma questão pessoal e é porque a minha tataravó era uma indígena da região do Piauí a bisavó do meu pai e pouco restou da história dela é muito difícil conseguir o rastro da história dela mas o pouco que eu sei é que dizem que ela era muito brava ela era uma mulher muito brava e que certa vez existe uma história não sei se é real mas eu gosto de achar que essa história é verdadeira que tinha um médico visitando a aldeia onde ela vivia cuidando das crianças estava cuidando de uma criança e ela estava por lá tentando ajudar e o médico disse não, não pode deixar pode deixar comigo ele falou pode deixar que eu estudei x anos para cuidar das pessoas e que ela respondeu e eu estudo desde que eu nasci enfim não sei se é verdade mas eu gosto de achar que é ela me inspira de certa forma tantos anos depois e é isso que eu tinha para comentar brevemente sobre o trabalho do SAI fundamental nas pessoas incríveis das assistentes sociais do serviço social deste órgão elas que merecem na verdade todo o mérito não eu e parabéns ao projeto vida longa ao projeto e estou já ansiosa pelos resultados que virão e é isso Mariana muito muito bom te escutar você sabe que um pedaço desse projeto ele a gente começa exatamente a partir dessa de pensar um pouco essa experiência como deve ser sair do interior do Amazonas com 20 23 25 30 anos de idade entrar num avião descer em Campinas e chegar na Unicamp como deve ser essa experiência né e aí você falou né eles ficam um pouco perdidos não eu ficaria imudecido ficaria né assim porque eu também não sou de Campinas eu também cheguei em Campinas cheguei há 32 anos atrás eu também vim estudar graduação aqui é e a gente se perde mesmo no meio desse caminho vão ficando coisas que a gente não sabe se a gente pode trazer ou não né então um bom pedaço desse projeto começa dessa questão sabe como é que se chega e o que se chega trazendo né e tenho certeza que quando as acadêmicas e os acadêmicos vão e eu concordo com você e super também agradeço a solidariedade das assistentes sociais eu não vou nomear aqui eu conheço algumas tenho estado conversando e trabalhando com algumas e realmente é magnífica capacidade de escuta e a capacidade de acolhimento que elas têm né é chegar em Campinas não é fácil ainda ontem nós tivemos um encontro lindo com alguns acadêmicos e acadêmicas e que eles diziam é muito difícil chegar aqui tudo é dinheiro aqui e se eu não tiver dinheiro parece que a vida não funciona do lugar de onde eu venho eu não preciso ter dinheiro para viver eu tenho dinheiro também mas aqui não aqui se você não tem dinheiro a vida está condenada isso é incrível né a gente habitua a viver assim e não pensa que existem outras vidas né exatamente exatamente as histórias realmente que elas contam são elas fazem um trabalho sensacional muito acolhimento e se tornam realmente o pilar assim elas são a base deles aqui eles terminando no telefone e falam olha me liga qualquer coisa eles ligam e fazem todo o acolhimento para que a permanência ocorra né porque não adianta também só colocar dentro a gente tem que dar todo o apoio para que eles permaneçam e saiam informados perfeito perfeito bom Mariana muito agradecido mais uma vez obrigada a você e daqui a pouco a gente vai abrir o debate vai ser um prazer poder contar com você conosco até mais trazer mais informações muito agradecido Mariana bom é nós convidamos a professora Alique que é professora da faculdade de educação que é coordenadora da CAIAPI mas a professora Alique não podia estar conosco ela está encerrando uma disciplina agora nesse exato momento e ela então nos indicou e também algumas acadêmicas indígenas sobretudo acadêmicas tinham dito da importância de convidar a professora Joseli Rimoli para estar conosco então eu agradeço muito a presença da CAIAPI que nesse período não estive presente não estive trabalhando junto com a CAIAPI estivemos muito localizados construindo esse projeto tentando dar forma a esse sentimento que movia a construção desse projeto mas que agora nós estamos cada vez mais próximos e contamos com a presença e os trabalhos da CAIAPI que é um trabalho fundamental desde muito antes dos próprios acadêmicos e acadêmicas chegarem aqui né como disse o João Paulo até isso acontecer muito trabalho foi feito dentro da instituição e com isso eu com muito prazer passo a palavra a professora Joseli Rimoli que representa a CAIAPI quem não sabe eu conheço a Jo há muitos anos fomos do mesmo departamento e trabalhamos na mesma área e é um prazer reencontrá-la nesse lugar também né Jo é uma delícia né sim caminha caminhos e volta a se encontrar né então Jo muito bem-vinda muito agradecido por você estar conosco palavra é sua professor Nelson vocês me ouvem bem? ouvimos bem Jo sim boa noite em nome da CAIAPI que é a comissão assessora para a inclusão acadêmica e participação dos povos indígenas eu dou boa noite ao professor João Paulo Tucano ao professor Zeferino a professora Mariana a professora que não sei se está aqui com a gente ainda bem mas eu quero dar boa noite a todos os estudantes indígenas que aqui estão e agradecer muito e gostaria de iniciar minha fala complementando o que a professora Mariana colocou eu quero agradecer remotamente ao SAI em nome da CAIAPI em meu nome os projetos de extensão que nós fazemos se não fosse o apoio do SAI a sensibilidade social da Sibeli da Patrícia que é lá de Limeira da Elaine que é de Limeira e de um conjunto nós não conseguiríamos ter acolhido da maneira que nós gostaríamos então vocês saibam que a coisa mais linda que me encanta de trabalhar nessa causa do acolhimento e de contribuir para o acesso do estudante indígena é saber que foram constituídas redes redes muito solidárias existem redes no campus de Barão no campus de Limeira e existem redes que se interconectam com movimentos sociais indígenas e é a potência dessas redes que nos permitiram chegar até aqui hoje então gratidão muita gratidão quero agradecer então o convite o convite da Erika do professor Nelson estendo os meus parabéns a toda a equipe que eu conheço que vai estar com ele nesse projeto e eu gostaria de contar para o professor João Paulo que ontem à noite numa aula para estudantes indígenas de encontros interculturais tem um parente do senhor que está estudando na Unicamp que mencionou seu nome nos contou uma situação de uma tia que tinha sido mordida por uma cobra e que não sarava com a medicação e como foi possível cuidar dessa pessoa que me parece que daí estimulou a criação do centro aí em Manaus então nós estamos muito conectadas conectados eu queria também lembrar o Nelson dessa questão de quando a gente chega a Luma que está aqui nos assistindo que é uma uma estudante da Engenharia de Produção ela chegou com 17 anos temos também um querido estudante do Sistema de Informação da FT que há dois anos ele tinha aprendido a língua em português então são muitas mudanças né mas saibam da potência das relações então o nome da Caiapi eu agradeço muito e agora eu vou me permitir a falar como professora de saúde coletiva eu lio todo o projeto de pesquisa parabenizo a equipe que o formulou e diria que é necessário fazer esse estudo também com os estudantes não indígenas mas com os estudantes indígenas é muito muito necessário eu gostaria de dizer para vocês que nesse três anos que eu acompanho desde a primeira turma de 19 eu fui aprendendo muito com os estudantes indígenas eu fui me apaixonando eu entrei como um apoio e fui me envolvendo e no papel da saúde eu percebi que nós temos que aprender muito mas a minha maior preocupação nós temos apoio dos serviços de saúde ligados ao Unicamp como o SECOM de Limeira o SECOM de Barão o Centro de Saúde de Barão alguns momentos o HC da Unicamp mas é necessário implementar estimular mais trocas para que a gente possa de fato respeitar a cultura respeitar a diversidade quem quem foi meu minhas alunas e meus alunos sabem que esse tema que vai ser estudado a saúde a doença e o cuidado ele é central é uma das das aulas que eu mais gosto de estar dialogando com vocês é muito muito necessário no momento atual que nós estamos passando da pandemia e o futuro que nós estamos com esperança que seja presencial nós repensarmos essas questões do cuidado é fundamental a vida foi nesses últimos anos tomando uma dimensão e toda a sociedade com as grandes diversidades parou para valorizar o que de fato vale a pena que é a vida que são os afetos que é nós cuidarmos da nossa saúde da promoção da prevenção é eu aprendi com com os estudantes indígenas que foi eles vivenciaram guardando todas as diferenças de etnias de regiões do Brasil mas assim como as pessoas que estão nas grandes cidades ocorre um processo que a gente chama de automedicação isso é muito sério né porque dialogando com o professor João Paulo Tucano a saúde o processo saúde doença é muito mais complexo eu não posso tomar um remédio só para aliviar aquela dor eu tenho que fazer um processo de mergulho entender em que território eu vivo quais foram as causas como eu posso me cuidar quem pode estar numa rede para ser as pessoas que nos escutam que fazem um diagnóstico que nos cuidam e também o autocuidado a gente ir aprendendo para ter autonomia e cuidarmos da nossa saúde para a gente não ficar muito doente além esse esse fator ele pode ser também uma camada é uma consequência de um processo que a gente vive há décadas nos países ocidentais que a gente chama de medicamentalização é você dar o remédio enquanto enquanto o ideal seria estar tendo políticas sociais justiça social melhoria na qualidade de vida e eu queria dizer do meu respeito por todas as culturas indígenas e da minha tristeza porque eu fui percebendo como ocorreram processos de apagamento um dia eu fui cuidar de uma estudante indígena dando apoio do primeiro ano e ela disse professora como a senhora fala para mim tomar chá a senhora é professora da Unicamp eu falei mas não foi falado para a gente que não pode né então gente é é muito sério essas questões todas que eu vou que eu estou aqui falando para vocês a gente necessita fazer esses estudos eu quero muito acompanhar esse projeto de pesquisa porque a CAIAPI os serviços da Unicamp de saúde e do município de Campinas e a gente pode também nós vamos dar uma contribuição para outras universidades para outras cidades agora é eu vou falar só um pouquinho para vocês de uma questão que é a minha experiência durante a COVID toda a pandemia da COVID-19 o ano passado foi muito tenso e por muitos momentos eu fiquei numa escuta era o que era possível e cuidando das estudantes e dos estudantes eu por alguns momentos eu estava isolada mas a minha vontade era de pegar o carro e estar com alguns de vocês todo esse processo de saúde e doença ele se tornou mais complexo como foi respeitar as regras sanitárias como acolher as pessoas que tinham os estudantes que tinham chegado a 15 dias que estavam uma viagem longuíssima de avião e cinco dias de barco então nós aprendemos muito nesse processo eu por muitos momentos eu fiquei na escuta e na orientação do encaminhamento por isso eu queria dar o meu testemunho que é necessário nós sairmos de um papel de apoio e tornarmos profissionalizado esta atenção à saúde indígena que é sim dos estudantes mas sabemos que em Campinas tem acho que a Dida que daqui é 1.200 indígenas então se faz necessário e eu gostaria de compartilhar com vocês uma 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 outra necessidade que nós precisamos estudar nós precisamos estudar muito pesquisar estudar e fazer extensão com muita alegria conto que nós estamos implantando um centro de estudos e extensão lá em Limeira já temos área física e eu queria terminar dizendo para o professor João Paulo Tucano que eu vou me comunicar com ele por outros canais porque teremos um profundo respeito e já vamos providenciar que o livro que o senhor escreveu chegue aqui em Campinas para que todos nós possamos estudar eu vou reiterar o meu respeito pelo senhor por toda sua cultura e temos muito que aprender eu sei que as pessoas escreveram várias coisas aqui eu vou tentar responder também pelo chat para respeitar o tempo das pessoas aqui para a gente abrir o debate encerro dizendo por tudo que eu aprendi na universidade na minha prática de saúde coletiva nas várias culturas eu sei que nós temos muito que aprender com a cultura com as culturas indígenas então gratidão por estar aqui com vocês desejo muita boa sorte e dedicação que eu sei que vocês vão ter a caiapi necessitava de um estudo desse nós já tínhamos pontuado e é muito bonito que vão chegando vão chegando os parceiros as parceiras muita saúde para todo mundo se cuidem gratidão é muito difícil de chamar de professora Joseli Rimoli é muito é muito assim a gente já conversou tantas coisas né e ver a possibilidade da gente abrir espaço o nosso entendimento é e o João Paulo trouxe de maneira muito precisa uma cultura oral que tem a força nas palavras quando os acadêmicos e as acadêmicas chegam aqui com quem eu tenho convivido elas eles falam três quatro línguas quando elas eles falam três quatro línguas e nós não falamos línguas comuns para nos comunicar o problema não é delas ou deles o problema é nosso a gente não está conseguindo se comunicar com clareza né porque a gente se as pessoas que estão aqui chegando forem forçadas a desaparecer na Unicamp a gente vai de novo desperdiçar muitas experiências humanas e não é possível a gente já não precisa mais desperdiçar vidas humanas experiências humanas então Jô é uma alegria mesmo reencontrar você nesse trabalho com certeza o que você traz né as as o que você aponta né você sempre tem essa capacidade de apontar necessidades com muita objetividade um serviço de saúde indígena né é é uma necessidade é uma necessidade né e que só vai crescer porque vão chegar no mínimo 100 novas pessoas na Unicamp por ano no mínimo no mínimo só vai crescer então é mesmo uma necessidade e os múltiplos processos projetos de extensão que estão relacionados a chegada das acadêmicas acadêmicas e dos acadêmicos né então Jô eu te agradeço muito é agradeço a você pessoalmente agradeço a você como representante da Caiapí por abrir portas pra gente tornar possível esse projeto existir porque definitivamente a gente está no ombro de gigantes se a gente está celebrando esse projeto que começa hoje de fato ele só é possível porque vocês já estavam aqui trabalhando criando essa abertura e essa possibilidade e esse espaço e a chegada das acadêmicas dos acadêmicos e dos seus familiares que chegam juntos então a gente tem uma gratidão enorme pelo que vocês já fizeram e uma alegria grande de poder fazer juntos então muito agradecido pela sua presença e por tudo que você trouxe Nelson só uma questão vai ter uma disciplina que a gente está pensando qualificar as disciplinas para quem chega no percurso formativo e a defesa de anteontem são os conceitos que vocês estão no seu projeto que a gente defendeu que tenha o conceito saúde de doença e cuidado ser o eixo de estudo do primeiro ano de quem a gente vai acolher estamos começando eu já me candidato a trabalhar nesse serviço de saúde indígena terei o maior prazer maravilhoso eu também Jo eu também boa noite grato por favor esteja conosco em breve no debate que a gente vai abrir e peço que quem tiver questões para quem já apresentou seus pontos de vista por favor possa fazer as questões no chat e a gente vai trazendo para o nosso debate aqui coletivo tá bem então com uma alegria enorme eu passo a palavra para Marcela Torres Pancararu que é uma estudante de ciências sociais do segundo ano e temos a alegria né de crescer as as vozes dentro dos entre os estudantes as acadêmicas e os acadêmicos indígenas da Unicamp né não existem vozes únicas existem muitas vozes e a Marcela é uma delas e para nós é uma honra Marcela ter você aqui e trazer essa perspectiva para nós podermos conversar juntos então passo a palavra muito honrado em te escutar boa noite para todos né uma honra estar aqui nesse espaço de fala né com esses colegas doutores e bom eu sou Marcela Torres sou da etnia Pancararu meu povo fica no nordeste né Pernambuco entre o município de Itacaratu e Petrolândia mas no estado de São Paulo também existe vários povos indígenas né vale a pena o Unicamp também está conhecendo e aí quando a gente falou um pouquinho sobre o vestibular né o vestibular é na Unicamp ele se deu por muita luta de muitas pessoas né seja professores alunos né o movimento negro movimento indígena acadêmico né e tá dentro da universidade é é importantíssimo porque a nossa luta ela não é só com o arco e flecha né ela é com a caneta também e a gente se prepara e se prepara muito pra estar dentro desses espaços antes de ter arquitetura nós povos indígenas já fazemos arquitetura né o pássaro de onde o barro é o melhor arquiteto que tem você já virou a casa dele pode fazer vento chuva que for não cai a gente já faz música com nossos maracá né já tem as nossas ervas medicinais então eu tenho toda uma preparação pra gente entrar dentro da universidade como que a universidade também tem que se preparar pra nos receber né pra estar nos recebendo porque são vários povos indígenas um diferente do outro cada um vem de um de um lugar diferente do Brasil né ou até mesmo daqui de Campinas hoje 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 também existe povos indígenas né então é uma luta inserçante assim falar sobre estar dentro de uma universidade né alguns falam que a gente não tem capacidade nós temos e muito muito já temos um conhecimento prévio enorme né pra dar dentro das universidades né não nos limite porque a gente não não nos limitamos porque a gente sabe que nós somos capazes de estar em vários espaços né e aí a gente fala um pouco sobre saúde condições de alimentação habitação educação então ser o que é ser um estudante indígena né essa é uma trava de várias lutas porque ao mesmo tempo que a gente está dentro de uma universidade ali lutando por aquele espaço mostrando que nós somos capazes né também nosso povo nossas lideranças estão lutando por demarcação né então a gente já participou de vários movimentos sobre demarcação então mesmo que a gente está dentro da universidade a gente também tem que estar lá com nossas lideranças e aí entra né como que fica a sua saúde né sua saúde mental sua saúde física sua saúde né sua alimentação sua habitação é tantas tantas coisas que é falado é meus colegas falaram sobre muitas coisas por conta né tem lá sobre essa fala e que tem que estudar né tem que se preparar mas também vocês tem que ter a chance da gente estudar também seja fazer uma arquitetura uma medicina né a gente fala sobre saúde indígena mas a gente também quer ter uma assistente da UBS que seja indígena a gente quer ter um médico que seja indígena não é só nos estudar estudar a nossa tradição a nossa cultura mas permitir que a gente estude e leve isso dentro para a universidade né universidade a própria palavra já fala né universo um universo de conhecimento e eu venho no esse comitê da Érica do Nelson para a gente falar sobre sobre a minha particularidade né na questão da pandemia questões que eu já tive leucemia né eu tive leucemia quando eu era pequena meu cabelo caiu eu fiquei dois anos em tratamento o tratamento foi pago pela FUNAI foi no hospital particular de Recife né e venho travando todas essas lutas que quando a gente chega dentro de uma universidade a gente tem um leque assim né de conhecimento também não é só a universidade que vai nos dar conhecimento a gente também traz o nosso conhecimento conhecimento é esse que tem que ser respeitado porque a gente também respeita o conhecimento de todos então a gente também quer que o nosso conhecimento que a gente traz a nossa ancestralidade né tá ali lado a lado com a saúde com os cuidados quer que seja respeitado também a gente não quer só ser um caso de estudo nós queremos estudar também queremos mostrar que somos capazes queremos mostrar a nossa medicina porque tem vários remédios feitos já com armas medicinais pesquisas né científicas aí porque que nós não podemos também fazer parte da medicina estudando medicina mostrando a medicina indígena mostrando a arquitetura indígena conhecimento literário então é um espaço que a gente chegou pra ocupar né pra mostrar que nós somos capazes que estamos nesses espaços e assim é importante a gente falar sobre saúde né era uma coisa que faltava muito assim até que a gente tem um coletivo das mulheres coletivo acadêmico das mulheres indígenas da Unicamp de Limeira e a gente conversa muito né porque é uma roda de comércio de acolhimento e a gente conversa muito sobre essas questões né sobre a saúde da mulher indígena pra quem para quem recorrer ali dentro da Unicamp precisa ser pautado essas conversas né sobre a saúde não só sobre a saúde das mulheres indígenas mas dos povos indígenas né que aqui estão dentro da Unicamp e em volta da comunidade também de Campinas né e regiões porque não se traz a CESAI porque não se fala do né do sistema de saúde indígena porque não faz um trabalho ali com eles porque não traz pessoas que já estão nesse como os Pancararu de São Paulo que é bem conhecido né bem conhecido sobre saúde indígena no estado no da capital de São Paulo né de trabalho junto ali com o hospital São Paulo tem a o a FTM que é associação paulista para o desenvolvimento da saúde indígena tem todos esses projetos né porque não trazê-lo aqui também e fazer todo esse essa troca de saberes né essa troca de conhecimento é importante inserir falar sobre saúde mas também é importante trazer pessoas indígenas que já trabalham nessa área né fazer essa troca né não é estudar o outro mas é trocar interagir né trazer essas informações esse conhecimento esse acolhimento isso é coletivo trabalhar em coletivo eu sou muito grata ao diretório acadêmico dos estudantes indígenas né nós temos vozes aqui dentro pelo coletivo das mulheres também acadêmicas indígenas na Unicamp é muito importante ter esses coletivos né pra gente falar pra gente ter protagonismo protagonista na nossa própria história pra que os outros não falem por nós mas que a gente saiba falar por nós né porque nós também temos vozes nós também temos saberes e sabemos faltar muito bem nisso e esse projeto ele está sendo vai estar sendo e vai ser uma parte de entrada né muito importante pros estudantes indígenas e não indígenas né que é ouvir falar sobre saúde indígena né mas como trazendo quem quem está envolvido né quem são esses estudantes então também agradeço os não esses estudantes que nos acolheram também muitos fizeram baquinha pra trazer vários indígenas em várias localidades seja na Amazônia seja do do Nordeste seja no Maranhão seja 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 Marcella Marcella acho que a gente perdeu a conexão com você a gente não está você me escuta, Marcela nós não conseguimos escutar você escutam, mas aqui travou pra mim agora voltou segue, segue falando, por favor até perdi um pouquinho agora, que travou muito mas eu quero dizer que é importante trazer esse projeto pra dentro da universidade mas que ela não fique só dentro da universidade que ela ganha em corpo e que ela seja o exemplo pra outras universidades pra outras cidades se trabalhar a questão da saúde indígena tanto aqui na nossa região e agradecida por esse espaço de fala, agradecida por ser acolhida por não estudantes professores que lutam pela causa indígena né e eu vou fechar a minha fala com um texto é um texto que eu sempre leio e na minha muitas lives na oportunidade que eu tenho muitos conhecem mas é sempre válido ler assim a mãe do Brasil é indígena que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e segue tentando se recuperar dos danos o indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história porque não foi ele que escreveu o livro então nem sempre a sua versão é contada ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver ele está na cidade na universidade no mercado de trabalho na arte na televisão porque o Brasil todo é indígena esse texto é da parente Miriam Crescu e é com ele que eu fecho a minha fala e deixo aqui a importância de se trabalhar a questão da saúde indígena mas que envolva também os profissionais da saúde que sejam indígena também que não vejam a gente como objeto de estudo mas com os parceiros para melhorar a qualidade da nossa saúde Obrigada Muito agradecido Marcela que a gente não perca a capacidade de te escutar que a gente siga com os nossos ouvidos muito abertos para te escutar sempre muito agradecido você e todos e todas as acadêmicas e acadêmicos que estão conosco aqui Bom eu agradeço mais uma vez e agora eu gostaria de dividir esse espaço com todas e todas as nossas convidadas professora Mariana professora Joselia Marcela e o professor João Paulo para a gente então fazer um debate uma conversa saber o que é que vocês gostariam de trazer mesmo o que não foi dito o que vocês pensam que vale a pena aprofundar um pouco ainda nesse debate eu acho que essa é a primeira é o nosso primeiro encontro é a nossa primeira celebração e a gente quer muito manter esse espaço aberto de encontro e celebração pergunto o professor João Paulo não está Erika ele não vai conseguir entrar entrou maravilha ótimo bom temos questões no chat a Tati Arantes escreveu sou estudante indígena gostaria de saber como posso me cuidar sem medicamentos porém atualmente não tem bacese na Universidade Unicamp acho que essa é uma pergunta absolutamente importante e que guia o projeto quer dizer a pergunta é você traz uma forma de compreender saúde e você traz uma forma de compreender o que é o evento de adoecer adoecer é parte da nossa biografia não que a gente precise adoecer para aprender mas quando a gente adoece a gente também aprende e as formas de cuidado as práticas de cuidado estão relacionadas a forma como a gente compreende esse evento então o projeto em si de alguma maneira a gente tenta identificar com vocês o que é que o que é que falta e como seria possível fazer alguma coisa do ponto de vista de trazer esta coisa que seja identificada como a falta que você sinaliza aqui Lucy bom eu passo a palavra a professora Joseli a Mariana a Marcela o João Paulo também para pensar ou trazer algum ponto de vista que ajude a Lucy nessa questão que ela traz e que é importante é fundamental de fato então a palavra está aberta a quem quiser comentar nós temos também um pedido do Rafael Afonso da Silva o Rafael é nosso parceiro no projeto também tem a formação em ciências sociais e ele pede ao João Paulo se possível comentar um pouco contar um pouco para nós sobre o serviço de saúde eu vou ousar falar João Paulo e você me corrija por favor acho que é Bazarikov mas se não for você me corrija por favor na forma de dizer certo então começando pela primeira questão que foi colocada que é possível a gente viver sem remédio eu acho que o maior desafio para nós é a gente dialogar construir um diálogo na diferença o meu pai sempre diz isso os brancos tem doenças que eles são eles que curam só eles que curam mas tem outras doenças nossas que ao sol nossa especialista vai curar qual é o problema? o problema é que nós estamos transitando tanto para cá tanto ali estamos em uma relações públicas digamos assim circulando todos os espaços portanto eu por exemplo não tenho como dizer que é possível viver sem remédio porque nós temos uma rede de relações agora muito complexa então aqui no Senhor de Medicina Indígena Marteira e Calví por exemplo meu pai sempre fala o que eu não sei eu digo que eu não sei só a medicina pode curar um exemplo claro um simples que ele dá às vezes ele diz assim por exemplo eu não sei costurar eu não sei cortar costurar de um acidente do corpo etc agora eu posso fazer Barcessé para abrandar a dor para abrandar a dor eu posso para cicatrizar eu posso ou seja são essas relações que nós precisamos aprender a dialogar essas diferenças então nós criamos o Centro de Medicina Indígena Bactericory em 2017 a partir de uma experiência muito dolorosa com a gente que aconteceu em 2009 minha sobrinha veio da nossa comunidade lá do interior do Amazonas fronteira com a Colômbia que tinha sofrido picada de cobra jararaca quando aconteceu esse acidente no primeiro momento teve o controle da dor e do inchaço do corpo porque meu irmão ele tinha dado remédio remédio a base de plantas medicinais e feito Barcessé antes de chegar ainda na casa de voltar para casa feito isso tendo controlado a dor ele levou para casa daí ele teve a preocupação de de repente começar toda a dor de novo não poder resolver essa questão mas ele resolveu levar a minha sobrinha para o polo base que fica a uma distância de três horas remando quando ela chegou lá infelizmente ela foi atendida por uma enfermeira que estava no período de menstruação para nós é muito perigoso nenhuma mulher menstruada pode ter contato com a pessoa que tem nessas condições que está nessas condições de cada de cobra né doenças gravíssimas que a pessoa enfrenta né então série de fatores por quê? porque nesse momento ela está produzindo um cheiro né que potencializa a dor né foi isso que aconteceu com a minha sobrinha em vez de ela tomou soro eu tinha o físico lá mas não teve jeito a dor veio com toda a potência e o corpo dela começou a inchar inchar de modo que todo mundo ficou desesperado e de madrugada eles tiveram que levar essa minha sobrinha para o sede do município né dois dias de motor 40 chegando já na cidade ela já estava no quadro crítico e eles resolveram mandar imediatamente para cá para Manaus então quando ela chegou aqui em Manaus a primeira coisa que o médico puderam fazer foi amputar o pé dela e meu pai estava aqui comigo porque eu estava fazendo dissertação terminando minha dissertação e precisava dele né e daí a gente entrou em choque porque é duro pessoal vou falar para vocês quando a gente fica sabendo que um ente querido vai ser amputado vai perder uma parte do corpo é muito doloroso é muito doloroso mesmo né então daí a gente desesperado mas a gente fez o seguinte fazer um tratamento conjunto tanto tanto a biomedicina acompanhada pelos médicos como meu pai também meus tios que estavam aqui também acompanhar fazendo também os marcesé ou benzimentos ou uso de plantas medicinais né não era porque a gente era contra a mutação é porque a mutação pudesse ser como último recurso né a princípio parecia para nós nosso ponto de vista parecia uma coisa de direito né que está lá as constituições nossas diferenças etc ter normas até internas portarias ou resoluções que garante que os povos de dia sejam atendidos como diferenciados mas foi o começo de grande conflito os médicos não deixaram de jeito nenhum não aceitaram de modo algum né duas coisas me chamou muita atenção primeiro quando o médico né mediado pelo Ministério Público Federal a gente sentou numa mesa tentando entender né médico de um lado meu pai meu tio de outro lado a gente sentou e o médico a primeira coisa que perguntou foi pro meu pai por que que ele não queria que amputasse o pé da neta né meu pai não sabia não sabe falar muito bem português ele começou a responder do modo dele o médico visível chateado levantou bateu na mão ele disse eu sou médico e eu estudei oito anos né portanto eu sei que é hora de tomar providência senão sua neta vai morrer daqui três dias se não aputar e o senhor com muito respeito não está entendendo o que o senhor está falando porque o senhor não pergunta nem um dia de aula né isso pra mim foi eu não sei eu não entendo de uma palavra mas foi discriminação em pessoa né a sorte que era eu sou franzino eu sou eu sou né magro só que o médico era gordão aí não podia avançar fisicamente né senão eu ia perder seio né mas a gente começou a perceber que existe um uma um imaginário muito forte né construído ao longo do processo histórico isso ficou muito muito mais claro quando o médico falou numa outra oportunidade dizendo o seguinte que ele não ia permitir a entrada de um pajé dentro do hospital cantando pulando dançando tocando maracá tambor fazendo fumaça pra fazer ritual de cura porque o hospital era um lugar de doente lugar de silêncio aí eu falei pra ele o senhor está certo médico é isso mesmo eu também concordo com o senhor entretanto pelo que me parece o senhor gosta muito do pajé do boi bombar né pajé do boi bombar que faz isso canta dança pula tem todos aqueles adereços né e cura o boi nós indígenas não curamos o boi a gente come o boi que é caça né gostoso tem que fazer assado ou seja esse imaginário é muito forte na sociedade em geral e mais transparente na classe médica né essa questão que a gente precisa dialogar pra construir relações mais simétricas né daí a gente pensou que a gente buscou uma ideia de que pudesse criar termos o espaço que as pessoas pudessem vivenciar né ter contato né olhar tocar falar perguntar estar lá né daí que a gente teve a ideia eu e o meu sobrinho e o meu colega Jaime tivemos a ideia de criar esse centro de medicina indígena barterico daí daí também tem outra questão a gente ousou colocar de propósito a palavra medicina né porque quando falam dos nossos conhecimentos indígenas de prática nossos cuidados de saúde é muito fácil ouvir que nós temos conhecimento tradicional conhecimento ancestral conhecimento milenar o sinal no último caso né é etno né etno matemática etno biologia etno história etno tudo virou etno de repente eu sou eu costumo dizer né eu sou etno João Paulo né são essas coisas que a gente precisa entender melhor daí quando eles colocam essa palavra medicina os meus professores de antropologia me disseram o seguinte João cuidado com essa palavra porque você pode ser né chamado no saco pelo conselho de medicina né aí foi muito mais grave ameaçador os meus colegas médicos né João pelo amor de Deus você não usa essa palavra medicina né aí eu dizia pra eles engraçado né muito engraçado olha só vocês pela ciência de vocês dizem que nós povos indígenas estamos nesse território há 14 mil anos aquilo que a minha parente está dizendo Marcela né há 14 mil anos a gente está né manejando a floresta a terra os rios os cosmos desenvolvendo tecnologia e alimentação né tecnologia e arquitetura e medicina a base de toda a produção da biomédica a base dela é tecnologia indígena é o conhecimento indígena se eu estiver mentindo professor pode me falar que eu estou falando besteira mas é isso né aqui eu costumo dizer todo mundo gosta de tomar tacacá né que chega aqui o pessoal que era que toma tacacá gostoso mas a tecnologia de tacacá de extração de veneno e mistura etc é tecnologia indígena né é disso que estamos falando né então nós povos indígenas temos duas técnicas de prática de cuidado da saúde barcessé traduzido como benzimentos que são fórmulas terapêuticas eu vou usar terapêuticas para a gente comunicar são fórmulas né tem fórmulas para curar e tem fórmulas para matar também né Marcelo e plantas medicinais plantas medicinais plantas tem para curar tem para matar também né Marcelo aí tem uma questão interessante aí na década de 2000 veio um famoso médico da Globo aqui em Manaus fazer pesquisa dele foi aqui me torno da cidade aqui no Beiradão foi encontrando comunidades indígenas foi perguntando para eles que tipo de remédio que eles usavam para determinar as doenças eles foram falando para ele não essa planta é bom para isso essa planta outra é para isso essa planta também é para isso ele foi coletando as amostras e levou para São Paulo chegou no laboratório dele começou a fazer análise química eu acho e foi destruindo conhecimento indígena dizia o seguinte olha está vendo essa planta aqui os índios de lado disseram que era remédio para isso mas não tem nada aqui não tem nenhuma substância não tem nenhum princípio disseram que essa planta é bom para isso para remédio para isso mas não tem nada aqui literalmente foi destruindo agora eu costumo dizer para o meu estou conversando claro a gente também não é tão besta uma coisa é eu dizer para vocês que essa planta é bom outra coisa é dizer como se faz remédio à base de é outra lógica ou melhor dando dica quem vai manipular uma planta medicinal uma planta não pode ter primeiro se for mulher não pode estar no período de menstruação porque o cheiro vai neutralizar toda a sua potencialidade não pode ter relação sexual antes de 24 horas e depois de 24 horas não pode comer alimento assado né alimento frito não pode ela tem que ter noção muito bem claro do tempo de coleta e sua manipulação mistura etc então tudo isso que vai fazer com que aquilo se torne que tenha efeito medicinal não é simplesmente pegar a planta é isso Marcelo não sei se eu estiver falando besteira aí Marcelo complementa aí não não perente é isso mesmo né tem como nós povos originários né desse pendorama colocado como Brasil bom pontuar pontuar que antes ele ser coroa né ele é cocá foi e é cocá não tem como né se vincular a nossa ancestralidade nosso umbezimento da medicina aí assim tá com alguma coisa vai procurar as umbezendeiras né da sua aldeia ou em contexto urbano porque hoje a gente vive indígena que vive em contexto urbano também e nem por isso a sua tradição morreu ou deixou de ser indígena então antes disso tudo de fazer um umbezimento né tem as preparações a gente manipular aquela erva tem tem né suas preparações as mulheres o nosso parente o meu parente falou não pode estar no período né de menstruação por vários motivos aí cada etnia tem né a sua explicação na no nosso povo Pancararu a gente fica 15 dias né de concentração sem ato sexual né fazendo aquela limpeza do corpo tomando banho só de sabão e antes de vencer a outra pessoa a gente faz nossos banhos primeiro né em todo esse ritual antes de chegar na outra pessoa a gente tem o cuidado do nosso corpo primeiro né tem todo aquele trabalho com nosso próprio corpo vai retirando tudo tá limpo de mente e limpo de todas as questões pra tá ali pra aquela pessoa que está precisando né então então é é um trabalho muito específico assim muita coisa assim pra gente entrar nessa pauta mas é só concordando com meu parente né que a gente precisa e todo um outro cuidado antes de chegar no ponto final né digamos do remédio aí tem toda uma preparação que nós povos indígenas né sabemos muito bem disso e também não vão ficar aí dando né pra qualquer um essas informações que é bem cuidado né precisa cuidar da nossa cultura das nossas tradições e só passando uma informação antes que eu esqueça é um convite na verdade que é do ENEI que vai acontecer que é o encontro nacional dos estudantes indígenas ele sempre acontece em cada estado do Brasil e o ano que vem 2022 vai acontecer aqui na Unicamp né da 26 a 29 de julho então espero contar com todos que estão assistindo não indígena indígenas estudantes né do ensino médio principalmente pra ter essa interação já com a universidade e com os povos indígenas a programação está sendo elaborada vai ser um encontro lindo maravilhoso e aí só fazendo esse convite antes que eu me despeço ou esqueça tá bom ENEI dia 26 a 29 de julho o ano que vem perfeito Marcela muito agradecido bom nosso tempo já está terminando e então eu vou fazer um brevíssimo comentário e passo a palavra para cada uma e para o João Paulo que fazer o seu sua despedida de quem nos acompanhou com quem conosco esteve é cuidado é atributo da espécie se a gente não tivesse aprendido a cuidar 14 mil anos não tinha sobrevivido o que a medicina ocidental contemporânea fez foi uma especialização de determinados pedaços do cuidado e para nós cabe o desafio de ampliar a perspectiva de cuidado não desperdiçar o que 14 mil anos pelo menos 14 mil anos nas Américas né ou na América do Sul produziu de capacidade de cuidado então acho acho esse convite fundamental para todos nós né bom então passo Jô a palavra a você para que você faça a sua despedida os seus comentários e agradeço já a sua presença Marcela prazer estar aqui dialogando com você agradeço ao professor Nelson a toda sua equipe foi muito bacana nos comprometemos ainda mais teremos muito trabalho ano que vem e diria que o cuidado e as parcerias serão muito necessárias no ano que vem então vamos juntas e juntos saúde para todas e todos um forte abraço Joseli professora Joseli Rimboli muito agradecido Jô com certeza vamos juntos sim ano que vem ainda mais agora que temos esse congresso para acontecer a Unicamp vai se movimentar em torno da presença dos muitos estudantes que virão do Brasil inteiro ou de São Paulo inteiro para a gente fazer essa reflexão sobre a chegada e a estada dos acadêmicos e acadêmicas na Unicamp Jô muito muito agradecido e muito honrado pela sua presença Marcela você gostaria de fazer suas palavras finais eu quero agradecer muito é sempre importante ocupar esse espaço de fala para a gente falar sobre o que está acontecendo com os acadêmicos indígenas sejam aqui em Campinas Amazônia onde eles estejam e também conhecer um pouco dos indígenas do estado de São Paulo porque aqui também tem indígenas e eu sou muito grata por estar aqui e tendo todo esse conhecimento fazendo essa troca de conhecimento tanto com meus colegas que estão na minha como os que estão assistindo grandidão aos que estão assistindo algumas fizeram algumas perguntas ao ouvir mas não dá tempo de responder então é só grandidão somos sementes que iremos florir iremos dar bons frutos e vivos povos indígenas respeito a nossa história muito agradecido Marcela que assim seja e que assim se faça muito grato João Paulo você gostaria de fazer suas palavras finais também então pelo centro de medicina indígena nós já atendemos em torno de 4.900 pessoas dentro desse período que nós estamos funcionando e dessa parcela 99,9% foram não indígenas então daí a gente pode projetar que temos muitos a contribuir no demais obrigado professor nossa professora debatedores estamos juntos a todos que estão nos assistindo me parece que o dia antes quando eu potei participado com minha sobrinha eu vivia no sonho hoje esse sonho é esse momento sempre esperando conversar quando universidade conversar de igual para igual com o professor com os programas portanto esse momento é ímpar e o começo de um diálogo entre os modelos de conhecimento seja modelos de conhecimento que nós chamamos de universal o nosso modelo indígena o modelo negro quilombolas que nós possamos trilhar nesse caminho possível enfim agradecer de modo especial a Erika a Erika que foi mais que monitorou para que eu pudesse participar enfim Anhu obrigado João Paulo muito prazer em te conhecer muito prazer em te escutar a sua tese de doutorado inevitavelmente vai ser uma leitura e não só uma leitura mas um texto fundamental para a gente ter em mente e discutir a noção de saúde doença e cuidado dentro dessa cosmologia dessa epistemologia que você construiu na sua tese e com certeza assim como a professora Joseli te disse da importância e do desejo de te trazer para mais perto para mais conversas nós também faremos isso faremos juntos com elas inclusive para que a gente possa debater com você a construção da sua tese e de outros saberes que não couberam na tese mas que você também tem acumulado com essa experiência de cuidar de pessoas com as técnicas de cuidado que vocês têm e que realmente são outros modelos de cuidado então eu agradeço muito muito João Paulo a sua disponibilidade de estar conosco eu infelizmente a professora Mariana o professor Zeferino precisaram sair um pouco mais cedo eles não puderam estar conosco até o finalzinho vocês viram a Mariana estava até agora pouquinho mas precisou se ausentar agora nesse final o professor Zeferino precisou sair antes ele tinha outro outro evento para participar ainda hoje então agradeço a presença deles da Mariana do professor Zeferino são pessoas importantes com quem nós contamos também para o desenvolvimento do projeto agradeço muito a participação de quem esteve todo esse tempo conosco no YouTube né temos estudantes temos profissionais da universidade temos profissionais de fora da universidade acadêmicos e não acadêmicos que estiveram conosco todo esse tempo tem muita questão foi feita muita questão no site que a gente não teve tempo de debater mas que inevitavelmente elas vão ser trazidas à medida em que a gente mantenha esse espaço de diálogo e conversa aberto e presente eu agradeço muitíssimo o apoio técnico da Camila do Marcelo que nos tornaram possível o uso desse canal saúdo e celebro a equipe que nós montamos para dar início a esse projeto e volto a dizer nós estamos assentados no ombro de gigantes gigantes que sobrevivem a 500 anos de ameaça constante e a gente só tem a aprender com esses gigantes com essas gigantes que não só sobreviveram mas que não deixaram o seu conhecimento morrer e que agora trazem para dentro dessa universidade a possibilidade da gente aprender com vocês muito grato foi um prazer enorme ter todos e todas vocês aqui e está lançado o projeto que nesses próximos dois anos a gente produza muita conversa produza muito encontro e produza muito saber intercultural entre as diferenças que nos compõem muito agradecido boa noite a todas boa noite a todos nos vemos em breve tchau tchau